E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje tá top zero demais porque hoje eu tô com ele aí Tubarão Mago Negro no nível 28 Nós vamos sair daqui hoje com ele no nível 30, nível máximo, rapaziada Conto com apoio de todo mundo aí Quem tá querendo ver ele no nível máximo, fu, 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 fu Brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e compartilha o vídeo comigo de vocês E outra parada muito importante, tá aí embaixo o primeiro link, rapaziada Jurassic World Hoje eu consegui 3 dinossauros lendários VIP Rapaz, vocês tem noção que é isso? 3 lendários num único dia Coisa de louco, arrebenta aí galera, assiste esse vídeo aí, compartilha com o amigo de vocês Vamos lá, vamos botar um zara aqui, rapaz Tem muito tempo que eu não jogo no PC, molecada Tem muito tempo que eu não jogo no PC E agora vamos ver, galera, vamos ver como é que o couro vai comer aqui Vamos lá, rapaziada, eu quero deixar ele full, galera, eu quero deixar ele full Opa, opa, opa Vamos aceitar aqui, 10k de ouro Opa, isso aqui eu não vou pegar agora, tá? Não vou pegar agora, mais 10k de ouro aqui dos eventosinho aí Mais 25k, não acaba? Não acaba isso? Vambora, vamos passar aqui, rapaziada Vamos passar aqui os mapas aqui Beleza, tira essa parada daqui Oceano Vamos nesse primeiro aqui, cara, eu curto muito esse aqui, cara Vamos botar aqui um começar aqui E vamos que vamos, galera, vamos que vamos que o couro vai comer A cobra vai fumar Botando o like, rapaziada É alegria total Quero ele full Mago negro Objetivo Deixar ele carne de pescoço Moleque, fullzaço Vambora, parceiro Vambora, que o couro vai comer A cobra vai fumar aqui Deixa eu desenrolar aqui Que eu jogo pelo controle do Xbox, mano Vocês não fazem ideia O ruim do PC é isso, cara O meu celular A memória dele é muito boa Aqui no PC ele é mais lento, né, galera? Ó Ó como é que trava bastante Então até você começar a quebrir a brincadeira aqui Vamos lá, no meio de sapatinho aqui Uh Pega ele, tuba Pega aí, geral aí, malandro Opa, opa, opa Beleza Ativa o poderzão aí, tuba Ativa o poderzão aí, ó Iiiii Só saio daqui com ele full, parceiro Só saio daqui com ele full Tá maneiro Não repara se tiver dando as travadas, não Porque eu tô no PC, moleque Eu tô no PC Vambora Ativa aí o poderzão, tuba Ativa o poderzão de novo aí, ó Queima todo mundo aí, ó Opa, opa, opa As bombinhas, beleza Aí sim, molecada Aí sim, turbinha aqui Vamos pegar os cardume todinho aqui, galera Vamos pegar os cardume todinho aqui, ó Opa, opa, opa Mais poderzinho pra gente, galera Mais poderzinho pra gente aqui, ó É, rapaz Não pega os cardumezinhos não, hein, galera Não tá pegando os cardumezinhos não Aqui o poderzinho aqui Vambora, molecada Vambora Geminha pra gente Geminha pra gente Desce aí, moleque Desce aí, febrinha de ouro Caraca, detonei geral agora Agora eu fui bonito, hein Agora eu fui bonito, moleque Eu quero o nível máximo, moleque Eu só sossego quando tiver no nível máximo, hein Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Boa, garoto Boa Pega os caranguejuri Vamos lá, ativa aqui de novo Poderzinho aqui Ô, moleque É febre, malandro É febre Queima todo mundo aí, tuba Queima todo mundo aí Rapaz Tem que fazer o x1, né, galera Tem que fazer o x1 dele com o Godzilla Dele com o Godzilla Esse poder são iguais, cara Esse poder são iguais Beleza Ativa aí, ó Boa Vem pra cá, tuba Vem pra cá Sacode geral, malandro Sacode todo mundo aí, tuba Sacode todo mundo aí, ó Pega essas bombinhas aí, ó Boa Caraca, já tomo com o poder de novo, cara Como que não vai ficar full aqui? Deixa aí nos comentários Como o tubarão não vai ficar full aqui, ó Pega aqui, ó Boa, garoto Boa Isso aí, moleque Isso aí, ó Pega tudo, tuba Quebra Mas eu vou por aqui por baixo aqui, cara Eu vou por baixo aqui, ó Isso Já atingiu a febre de ouro aqui, ó Bauzinho aqui pra gente aqui Cadê o tubarão branco que fica aqui? Já foi de ralo, moleque Já foi de ralo aqui A bomba que fica aqui também Mega febre Uh, moleque Aí sim, tuba Aí sim, malandro Aí sim Sobe, tuba Sobe, sobe Pega todo mundo aqui, ó Pega todo mundo aí, moleque Pega todo mundo aí Caraca, rapaziada É um estrago mesmo, malandro É um estrago que a gente tá fazendo aqui, hein Ih Já tomo com o poderzão aqui Já tomo com o poder aqui de novo, cara Já tomo com o poder aqui de novo aqui, ó Pra ficar de boa Suave na nave, né, malandro Suave na nave Vambora, galera Vamos passar pra lá Vamos passar pra lá Show Pisa aí, moleque É Quebra todo mundo aqui Pega as tartarugas Pega baú Pega as menininhas aí, ó Beleza Canhão reciclador vazio Beleza Vambora, tuba Vambora Isso aí Vambora por aqui, rapaziada Vambora por aqui, ó Pegando tudo aí, tuba Pega todo mundo aí Desce aqui Vamos pela parte do fogo, malandro Vamos pela parte do fogo aqui, ó Rapaz Tá lindo, moleque Tá lindo Ativei o poderzão aqui, rapaziada Vamos lá 5 milhões aqui Sobe aí, tuba Sobe aí É aqui embaixo, rapaziada É aqui embaixo Ó, 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 ó Ué, errei o caminho? Errei o caminho, malandro Eu vou morrer aqui Sobe, tuba Vou morrer aqui, malandro Ai, aqui é sinistro, cara Não gosto desse lugar aqui, não, cara Na moral Não gosto desse lugar aqui, não Esse lugar aqui é carne de pescoço Sobe, tuba Sobe Beleza É aqui, ó É aqui que se sai, tuba É aqui que se sai Ih, cai na bomba Agora que eu vi a letra aqui, hein, galera Agora que eu vi aqui Boa, moleque Boa Aí sim, ó Boa, garoto Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo aí Queima geral Rapaziada Tá bonito, hein Ô, 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 ô Ai, trevinho salvou a gente, cara Salvou a gente bonito Viu lá no fundo, lá, o tubarão branco? Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí mesmo, rapaziada Isso aí mesmo, hein Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo aí Vamos com Com sangue nos olhos, mano Sangue nos olhos aí Ih Poder 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 Show de bola Vamos lá, rapaziada Vamos lá Que o couro vai comer É agora, malandro Sobe aí, tuba Sobe aí Pega todo mundo aí Não tô nem usando o turbo, galera Tô nem usando o turbo aqui Pra não ficar muito zoado da gameplay Aqui que tá travando, né, galera Pra igualidade não ficar ruim pra vocês aí, ó Beleza Show de bola Será que nós já atingimos o nível máximo aí, galera? Será? Vamos ver, hein, galera Vamos ver, ó Opa Pensei que tava na mega febre aqui, ó Peguei aqui, ó Tubarão branco aqui, ó Caraca, desgruda, seu puto Desgruda Toma, então Toma aí, ó Toma aí Morre aí, parceiro Morre aí Que o couro vai comer agora Chegamos aqui, ó Pegamos o mergulhador aqui, ó Show Pega aí, ó Boa Ih, moleque Já ativamos aqui o poder, hein, galera Já ativamos o poder do mal aqui, ó Letra N aqui Tá pra gente aqui, ó Uh, moleque Caraca, rapaziada O que que tá acontecendo? É muito, mano É muito poder rápido, mano É muito poder rápido aqui Vamos lá, tuba Vamos lá Deixa eu ver o negócio aqui, galera Deixa eu ver o negócio aqui Voltei, voltei, voltei Ah, não vem não Vai morrer Vai morrer Rapaz, estamos quase morrendo aqui, ó Que isso, moleque Rapaz, eu pensei que eu ia morrer aqui Que isso, hein Já sabe Aqui eu sei que pega febre de ouro, né, cara Aqui eu sei que sempre pega febre de ouro aqui Vambora Rapidão aqui, ó, tuba Pega todo mundo Confundi com a... Com a baleiazinha, hein, galera Confundi com a baleiazinha, hein Beleza Pensei que era a baleia do jogo, moleque Boa Aí, ó Pega a letra H aqui E com isso a gente vai completando aqui as paradas, né, galera Bele, moleque Aí sim, tuba Aí sim, o couro come A cobra fuma Vambora, parceiro Vambora Boa, moleque Cai aqui, ó, tuba Cai aqui Pega tudo que tem direito aqui, tuba Pega tudo que tem direito aqui Opa, opa, opa Vambora, molecada Vambora Isso, garoto Ativo poderzão Ativo poderzão aí, ó Ih, malandro Aí sim, ó Ó, ó, ó Como é que ele tritura todo mundo aqui Rapaz Mega febre, galera Mega febre, galera Olha Sobe, tuba Sobe aqui, ó Boa, moleque Passa pra cá, tuba Passa pra cá Mega febre pra cá, tuba Mega febre pra cá Ih, cadê a rebomba daqui, cara? Cadê? Agora que eu vi aqui, malandro A rebomba aqui, ó Opa Caraca, vou morrer, galera Vou morrer Vambora, tuba Pega tudo aí Pega tudo aí Caraca Ativa o poder Ah Bomba Não caiu ali, cara Vamos mais de geminha aqui, galera Vamos mais de geminha aqui Tá maneiro Não tá ruim, tá? Tá maneiro Não tá ruim Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó É muito lixo, né? Aqui, cara Tá com muito lixo aqui Vamos lá, tuba Vamos poder Ó Melhorando aí Parada da sobrevivência aí Desce aí Tuba Aqui, um baú aqui, ó Boa, moleque Aí sim Quatro baúzinhos no jogo aí Tá maneiro Quase a gente completa aqui Do dia, né? Opa Caraca Qualquer bichinho que a gente come aqui A nossa energia enche bastante, ó Galera, ó Ó, ó Ó como ficou Ó como ficou Ó como ficou aqui, moleque Ó como ficou aqui, ó Vamos lá, tuba Caraca, rapaziada O que que tá acontecendo? Não tá explodindo eles? Ah, moleque Não tá explodindo? Beleza Febrinha de ouro Febrinha de ouro Desce aí, tuba Desce aí A gente vai triturando Todo mundo que tem no caminho Vamos lá, moleque Vamos lá Vamos lá, parceirada Vamos lá, parceirada Uh Aí sim, garota Aí sim Beleza Show de bola Vamos que vamos Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Completa aí, ó Isso, garota Isso aí, ó Isso aí, moleque Isso aí, ó Vamos lá Vamos subindo aqui, ó Pegando tudo que tem direito aqui, hein Pega aí que vale a pena, cara Pega aí que vale a pena demais Desce aqui Beleza Show Pega elas aqui Cara, já completei, malandro Já completei aqui, cara Que que é isso? O poder dele tá abismal, moleque Aí tá abismal mesmo Pega o sirizinho Opa Baúzinho tá aqui, né, galera Baúzinho tá aqui Caraca, cai Ainda bem que eu peguei você, né Seu puto Ainda bem Ainda bem que eu peguei você aí, ó Boa Isso Eu pensei aqui, galera Que Que ia ter mais coisa aqui, hein Eu juro que eu pensei pra vocês Que ia ter mais coisa aqui, hein Beleza Ativa aí, ó Ativa aí o poderzão, tuba Ativa aí o poderzão aí Isso, garoto Isso aí, ó Queima todo mundo aí, ó Febrinha de ouro aí, ó Pra ficar bacana Pra ficar bacana Tá bonito aqui, ó Boa, garoto Boa Aí sim, moleque Aí sim Pega o tubarão branco aí, ó Ih, rapaz Já completei aqui, galera Já completei de novo aqui Já completamos O poderzão boladão dele Vamos aqui, ó Vamos por aqui Beleza Toma, seu puto Aqui não, parceiro Aqui O oceano é meu O oceano é meu E vamos que vamos, tá Vamos subir aqui, rapaziada Vamos subir aqui Vamos lá Vamos pegar ele aqui Show de bola Vamos lá, rapaziada Vamos direto aqui, moleque Vamos direto aqui Tá full, galera Tá full Ele tá full Eu acho que ele tá full Será, cara? Se ele não tiver full Vou bolar, hein, galera Se ele não tiver full Vou bolar, hein Vamos lá Vamos lá, tuba Várias febrona aí Deixa que aparecer Ou aparece Eu não sei onde que aparece aqui Que tá full Vamos lá Show Beleza, garoto Beleza Vamos lá Próxima morte a gente para Pra gente poder ver se a gente completou nossas missões aqui Tá, rapaziada Vamos lá Vamos lá, garoto Vamos lá Ih, moleque O bagulho aqui é intenso O bagulho aqui é intenso Ai Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Boa Pensei que ia morrer ali, hein, galera Juro que eu pensei que ia morrer ali, hein Juro que eu pensei que ia morrer ali Trava aqui, tuba Trava aqui Pega aqui, ó Boa Aí sim, moleque Aí sim, ó Aqui, ó Vambora Vambora Pega tudo aí, ó Show Eu não tinha entrado aqui ainda, rapaziada Eu não tinha entrado aqui ainda Olha o estrago que eu fiz Olha o estrago que eu fiz aqui, malandro Que isso, tuba Que isso, hein Detorou geral mesmo, hein Vamos lá Segue a correnteza aí, garoto Segue a correnteza aí Opa, eu vi uma letra aqui Eu vi uma letra aqui, ó Ficamos gigante Ah Morre não, filho Não morre não Boa, garoto Boa Aí sim, garoto Aí sim Desce aqui Pega aí, ó Isso, garoto Eu não passei por aqui ainda Beleza Show de bola Ah Vambora Não dá, galera Não vai dar Hum Ativo o poder Ativo o poder Ativo o poder aqui Boa, garoto Boa Isso, moleque Isso aí, garoto Isso aí Pega todo mundo Desce aqui Ih, ó Aqui não tem nada, hein, galera Aqui não tem nada aqui, ó Ih, deu ruim, garoto Aqui deu ruim Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí Vamos ver se nós conseguimos alcançar o objetivo aí, rapaziada Vamos lá, ó Level 29 aí, ó Show Vamos, rapaz Vamos, 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 vamos Uh 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 Full Full Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi Yay E aí